Muito bem, seguimos com mais informações. Agora a gente vai falar de um conflito entre indígenas que deixou seis pessoas feridas em Cacique Doble nas últimas horas. Olha, o fato aconteceu na tarde desta terça-feira envolvendo um conflito lá na aldeia Passo Grande do Rio Forquilha em Cacique Doble que deixou várias pessoas feridas. Esse fato aconteceu após um grupo de pessoas que havia deixado a aldeia depois do conflito na noite do último dia 29 de abril retornar ontem. Os dois grupos acabaram brigando pela liderança da aldeia que tem cerca de 134 hectares e uma população de aproximadamente 180 indígenas. Para a parte da aldeia fica no município de Sananduva e a outra parte nos limites de Cacique Doble. O conflito deixou pelo menos seis mulheres feridas por um facão que deram entrada no hospital São Roque de Cacique Doble. Uma das vítimas teria recebido um golpe de facão e ficou com um corte profundo da face. A mesma indígena teve boa parte do tecido do braço também mutilado. Uma segunda mulher e outro homem foram feridos por uma arma de fogo. Ainda no final da tarde de ontem, pelo menos quatro vítimas foram encaminhadas até o hospital São José, em São José do Ouro. A brigada militar segue acompanhando esse conflito e até o momento a FUNAI e a Polícia Federal não se manifestaram sobre o caso. Um pedido de reforço da segurança na área já teria sido encaminhado ao Ministério Público Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem alguma história, algum ponto dessa história não fecha. É preciso fiscalizar mais. O Ministério Público faz uma fiscalização em cima desses caras. Mas a gente sabe que é preciso fiscalizar mais. A dona FUNAI também faz vista grossa para muita coisa. Então, é preciso fiscalizar mais. Porque se não vai continuar acontecendo crimes nessas aldeias em troca dessa disputa do famoso cacicado, os líderes. Quem é que ficam com o dinheiro no fim das contas? Na verdade, o que importa é o dinheiro. A saúde do povo parece passar despercebido para alguns. Que pena este fato acontecendo aí, né? Vamos seguindo com mais informações para quem está acompanhando a gente. A gente vai chamar uma matéria agora, vamos falar de segurança ainda, né? Um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito lá em Nonoay. Olha, esse acidente de trânsito envolveu uma moto modelo Honda NX4, modelo Falcon e um carro modelo Fiat Uno. Foi na rua Júlio Golim, no centro de Nonoay, na noite dessa terça-feira. A condutora da motocicleta ficou ferida. Ela foi levada até o hospital comunitário para receber atendimento médico. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado. Agora sim, a gente fala de saúde para você. Olha, a ciência está trabalhando na busca de tratamentos eficazes e pela cura da Covid-19. Te liga na informação.